Alô, galera de Vitória! Tô chegando pra gente se reencontrar. Espero vocês dias 2 e 3 de julho no Teatro Sesc Glória, pra vocês assistirem ao meu espetáculo antes do ano que vem, uma comédia deliciosa, divertida, emocionante, pra ficar gravada na memória e no coração de vocês. O espetáculo é parte da 14ª edição do Circuito Cultural Unimed e os ingressos já estão à venda. Tô esperando vocês, vai ser lindo, inesquecível!